Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu senti necessidade de ganhar dinheiro, antes desse momento eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Eu era uma família de classe média baixa, morava na periferia do Rio de Janeiro, no bairro Jabur, ali perto de Santíssimo, Bangu, Favela do Sapo, Rebu, Marcos 7, Coreia. É realmente assim, a Favela do Sapo eu posso não conhecer, mas não me parece um ambiente... Não te pareceu simpático. Não me pareceu simpático para montar aí uma mansão. Não, não tem como. Aliás, até porque a instabilidade é muito grande, a hora está com a milícia, a hora está com o tráfico, fica bem complicado. Mas o que acontece? Dentro desse cenário, apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, eu fui um adolescente que tinha mãe, tinha pai, tinha apoio familiar, não tinha grandes aspirações. Então não precisava de dinheiro. A primeira vez que eu lembrei, que eu lembro, que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro, foi quando eu me apaixonei por uma mulher. Me apaixonei por ela, eu tinha 15 anos. Para comprar o quê? E eu tinha, cara, para comprar um sorvete, para ir ao cinema, para sair, para passear. Eu não ia ficar pedindo dinheiro do meu pai, tinha recém sido expulso da escola, não é? Eu tinha esse hábito de ser expulso da escola. Por que motivo? Eu era um cara muito comportado, muito disciplinado. Disciplinado demais para a escola, eles falaram, você não é daqui. Enfim. Faz. E eu fui de escola militar, fui do colégio naval, uma baita escola, mas não dava para aquilo mesmo. Então eu estava meio sem moral em casa, você imagina, eu pedi dinheiro para o meu pai para namorar, classe média abaixo. Então ali foi a primeira vez que eu pensei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro, eu tinha 18, ela tinha 15, não dava bela nessa época. E aí o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão, cara, preciso ganhar dinheiro. Aí comecei a vender relógio, eu pedi um relógio, vendi. Aí peguei o dinheiro, comprei outro relógio, aí comecei a vender relógio. Assim, formalmente para os meus amigos, para os vizinhos, para amigos da escola. E aí comecei a ter dinheiro. Não um dinheirão, mas comecei a ter alguma grana. Virava essa mesmo? Quanto que você dava de... Quanto por cento você conseguia ganhar na venda de um relógio nesse momento? Acho que eu ganhava 100% demais. 100%, ok. Comprava por um preço, vendia pelo dobro. Pelo 100%, ok. Informal, né? Inclusive o seguinte, minha venda de relógio prosperou, cara. Comecei minha carreira internacional já e fui para o Paraguai comprar algumas peças. Mas aí, enfim, minha carreira internacional não prosperou muito, porque eu queria fazer ciência da computação. E aí fiz vestibular aqui para a Unicamp, aqui em São Paulo, em Campinas. E fiz também para o Rio ciência da computação. Aí era bom de estudo, era rebelde, mas era inteligente, passava nas provas. Aí passei nesses vestibulários. Aí falei, não vou para São Paulo, estava namorando, já tinha 16 anos a minha namorada. A mesma do Picolé? A mesma do Picolé, que estou casado com ela até hoje, né? Ótimo. Então vou fazer 29 anos de casado. Você é um homem que não faz investimento furado? Vamos comprar. Não. Entendeu? O que você investe é falar, vou até o fim. Vou até o final, vou até o final. Mas ela me deixou aqui antes de vir. Ótimo. Bom, aí conclusão, Rafa. Eu entrei nessa ocasião na faculdade. Desculpa, eu perdi a pergunta. Você estava me falando do dinheiro. Do dinheiro. Isso, isso. Aí eu senti a necessidade de ganhar dinheiro. Dessa necessidade minha de ganhar dinheiro, eu atendi um anúncio de emprego. Como minha faculdade ia começar em agosto, eu estava ali mais ou menos no mês de janeiro, eu peguei... Cara, eu nunca participei de uma entrevista de emprego. Não sei como é que é isso. Eu vi no jornal, tinha lá... Naquela época era no jornal. Classificados, né? Classificados, hoje na internet. Então eu falei, cara, deixa eu lá ver como é que é essa história. Vou começar a faculdade em agosto. Eu tinha 19 anos. Minha escolha foi para fazer a faculdade de manhã. Ou seja, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar. Porque quem quer trabalhar, estuda à noite. A minha faculdade era de manhã, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. E aí, o que eu fiz? Bom, deixa eu arrumar um emprego aqui, só para ver, só para ter uma experiência, um bico. Aí cheguei lá, participei da... Cheguei lá na porta da empresa, tinha uma fila rodando o quarteirão. Cheguei lá, 8 da manhã, fui atendido, meio dia. Aí a pessoa me colocou, olha, por que você quer ser um executivo? Eu falei para ela assim, olha, sinceramente eu nunca pensei em ser executivo não. Na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria vir aqui só para ter uma experiência, ver como é que é e tal. Ah, tá bom. Aí passou para o outro. Eu acho que ela se enganou. Tinha um cara do meu lado, tem uma baita de uma resposta, entendeu? Ela mandou o cara embora e eu fiquei. E aí... Aí eu passei para a próxima fase do processo seletivo. Cara, eu jamais contrataria ou daria uma... Ou passaria para a próxima fase. Um cara, eu vim aqui para fazer um bico. Não, de jeito nenhum, né? Aí eu vim para a próxima fase. Bom, conclusão, cara, ali era um treinamento de vendas. E eu comecei a vender curso de inglês. Era um curso de inglês no centro do Rio. E eu comecei a vender curso de inglês. E nessa de vender curso de inglês, eu, cara... Adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês nessa ocasião. Mas eu só vendi o curso. E eu trabalhava ali no aeroporto Santos Dumont, do telefone público. Aquele orelhão que a gente chamava na época. E dali a gente começou esse ponto. Só que aconteceu o seguinte... Você vendia do orelhão, é isso? É, do telefone público. É, porque naquela época... Não sei se tu lembra, cara. Quando você tem? Eu tenho 45, vou fazer agora. Não, eu tenho quatro anos mais que você. Então, eu estou falando de uma época... Você pegou a época que uma linha telefônica custava 3.500 dólares, né? Era um bem que você declarava no imposto de renda. Exatamente. Então, as empresas não tinham telefone, cara. Você tinha um time de vendas de 10 pessoas, você não tinha 10 linhas telefônicas, uma para cada vendedor. Vendedor ia para telefone público. Então, eu trabalhava de orelhão, do orelhão de telefone público... Ficha. De ficha telefônica. Não era nem cartãozinho, era ficha telefônica. Cartãozinho foi um grande... Um grande avanço. A ficha telefônica você carregava no bolso, pesava no bolso. Sem contar que em alguns orelhões a ficha entrava e não dava nada. Não dava nada. Você perdia a ficha. Você perdia a ficha. Daí vem aquela expressão, caiu a ficha. Caiu a ficha, é isso. E aí o que acontece? Caralho, me lembram lembranças muito loucas. Eu me lembro... Pô, eu me lembrei de coisas muito loucas que... Por exemplo, a gente ia para a praia e aí não tinha... E tinha filas nos orelhões. Filas nos orelhões, exatamente. Das pessoas esperando, falar... Aí o cara botava mais uma ficha e você ficava... Ah, meu Deus, não acaba nunca aí. Você imagina você passar o dia inteiro trabalhando num telefone público com gente querendo ligar na ficha. O meu macete era o seguinte, eu pegava uma pilha de ficha, botava um monte de pilha em cima. Quando o cara chegava, havia minhas pilhas de ficha. Já vazava. Já procurava o telefone. Bom, aí eu trabalhei ali nos três primeiros meses, já fui super bem. Vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então quando chegou o dia de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já estou ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu deixei. Tranquei minha faculdade. E eu queria casar com a Luciana. Estava apaixonado. Que coisa. Quanto tempo isso era depois do relógio pro sorvete? Um ano. Um ano? Mas aí já queria casar mesmo? Já queria casar no dia seguinte que eu conheci ela. Coisa, hein, cara? Fiquei apaixonado, cara. Minha primeira namorada, cara. Fiquei apaixonada por ela. Falei, quero casar com esse anjinho aqui por causa da minha vida. É isso mesmo. Então você... Ó, e detalhe, ela não, muito provavelmente, ela não vai assistir essa entrevista. Vai assistir. Alguém vai mandar pra ela. Alguém vai mandar pra ela. Minuto 14 vai dizer... Que coisa louca, então, que você conhece a mulher e quer casar com ela. E ela, olha só, ela é a tua... É. A tua catalisadora. Ela que...